E aí, seus quem é, é, quem não é, deixou de ir, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafaca, aí vai começar um react boladão Trazendo aí Jimmy Roots sobre isso, mano Você ouve aqui você, que gosta dos meus reacts E você ouve todos os dias eu falando Salve Jimmy, salve Robert É sobre esse jovem aqui que nós estamos falando, certo? Meu irmão Jimmy, diretamente lá da Bahia E nós vai desenvolver esse movimento aqui agora Lançou essa pedrada aqui e é isso, mano Vamos já deixar alta aí para a sincronia primordial Salve próprio Jimmy e salve Robert 1, 2, 3 e... As produções Pela lente, cara Pela lente ser de mim, para mim, sacou? É tipo aquelas ideias, é fácil você dizer que você representa Difícil é você fazer as pessoas que você diz que você representa E se sentirem representados Tá ligado? Sobre dar valor ao seu suor, menos foco em seu melhor Mais importância e ser melhor que si mesmo Apreciar o nascer do sol É sobre saber ser só É sobre saber se doa por inteiro Sobre dar valor ao seu suor Menos foco em seu melhor Mais importância e ser melhor que si mesmo Apreciar o nascer do sol É sobre saber se doa por inteiro Estado de espírito em paz Embora muito a se dizer Tipo básico Deixa desenhado pra entender, né? Dica importante pra viver Até se vende o de fumar Mas não se fuma o de vender Pra alguns Outros seis da manhã labuta Pra uns a vida é fácil Pra outros ela é bruta Menos dias de glória E bem mais dias de luta Sentimento de culpa Bem-vindo à vida adulta A maldade do mundo vai tirando a sua inocência A maldade das pessoas é o que te faz rever as crenhas O que eu sou é o que eu vivi Reflexo das minhas vivências O que cês chamam de rancor Eu chamo de experiência Na certeza que um dei o melhor de mim Sem peso na consciência Aldo vi resistência Até quando eu consegui Maturidade Respeito as escolhas De quem escolheu partir Sem estresse Abro um vinho, acendo o back Ciente das responsas Ligado nos rebeis Só corpo, várias faces de um só de mim E cada um tem o meu lado que merece E o dilema entre arte, trampo ou crime Não se iluda a vida atender esses testes E não se empolga e a rua não é tela é cio E o que pra alguns não é nem calor Pra outros já é fero Sobre dar valor ao seu suor Menos foco em seu melhor Mais importância e ser melhor que esse peso Apreciar o nascer do sol É sobre saber se doa por inteiro Ainda rimo sobre as parada que vivo Sigo na saga ainda respondendo os fãs Eu sou alto, suficiente e afetivo Meio introspectivo nas manhãs De meio a um milhão de clãs Esperança no amanhã Cada um com seu divão e mundão tá louco Máscaras e roxos E quer colar tem a roda Nós até fala mas nós confiamos em poucos Foco e escoço é meta pra aumentar o alcance Pra te deixar cada vez mais inteligente Tem gente suficiente fazendo pra que cês dancem Então prefiro fazer para que cês pensem E para que se lembre que aqui fora o jogo é sujo Um passo em falso basta pra ficar fudido Tamo a mexer do jogo de um mundo que é injusto Mas a vida é uma escola e o curso é intensivo E assim vamo pra cima Se não tem nóis que o clima é minha cim É fazer isso com sangue, suor e tinta Tem vários sem disciplina Mas esses a vida ensina Lá de cá eu represento Toma pra tu essa clima E que cê faça bom proveito Que esqueça as ideias torta Cautela na emoção Saber a vale e as proposta A intenção no que eu faço É somar de alguma forma Em quem pensa erroneamente Que a vida não sobra E dá valor ao seu suor Menos foco em seu melhor Mas importância e ser melhor que si mesmo Apreciar o lance do sol É sobre saber ser só É sobre saber se doa por inteiro Sobre dar valor ao seu suor Menos foco em seu melhor Mas importância e ser melhor que si mesmo Apreciar o lance do sol É sobre saber ser só É sobre saber se doa por inteiro Esse beat hein Parece um saxofone assim Jimmy Roots mano É isso aí ó Meu Deus O trocadilho que ele fez ali Foi um bagulho insano mano Holy shit Mas antes de falar desse trocadilho Eu quero falar que é muita Muita rima mano E é muita vivência também É o rap real mano Jimmy Roots caralho Tá maluco mano Fico arrepiado É que eu tô de blusa hoje Tava com saudade de gravar umas de blusa Mas eu tô arrepiado aqui mano Cê é doido mano O bichão destrói assim mano Num ponto que mano É muita ideia pra frente E gostei muito desse instrumental Ele que é o Bumba é peiro É rap filho Nós gravou uma lá No outro dia Mas eu acho que vai ficar estacionada Mas está nas nossas memórias Um dia eu vou lançar essa daí hein Pelo menos mostrar Galera Vou terminar esse react aqui No modo narração Vou fazer mais alguns comentários Que a bateria tá acabando mesmo Certo? Então vai que vai E vamos continuar esse react boladão aí No modo narração certo Deixar um grande salve aí pro nosso mano Jimmy Quebra demais Escreve muito E ele veio sem desperdiçar nenhuma linha mano Tá ligado? Toda frase que ele fala Tipo tem um peso E foi muito bem escrito também mano Gosto bastante aí da escrita do Jimmy Instrumental pesadíssimo aí Produção do Madhouse Mix e master aí do Rauner Brahe Certo mano Conforme eu já comentei ali No final do react ali mano Tem esse saxofone Sei lá mano Bagulho muito doido Aquele elemento ali Pesado O Jimmy vem com muitas técnicas aí No verso dele E eu vou separar algumas aqui Pra gente trocar uma ideia Ele vem com bastante rimas internas Esquemas de rimas E muita punchline E também tem um trocadilho sintático Muito da hora que ele fez aqui mano E o esquema de rimas que ele faz Junto com as rimas internas É sobre esse verso aqui ó Ele fala assim É louco mano Essa daqui ficou pesada E ainda tem um bônus Ainda de palavras parônimas ali Que é sigo na saga O esquema de rimas que ele fez aí O esquema de rimas que ele fez aí foi A, B, A, B né Ali ele fala Sobre as paradas que vivo Rima lá com eu Sou autossuficiente e afetivo Mas também rima com meio introspectivo Que aí configura a rima interna também Entendeu? Por isso que é o esquema de rimas e a rima interna juntas ali Entendeu? E o trocadilho sintático que ele fez Foi... É aquele trocadilho que troca as posições da parada Tá ligado mano? Então tipo assim Ele fala Até se vende o de fumar Mas não se fuma o de vender mano São coisas que se tipo assim Se você trocar a posição delas Igual ele fez aqui Já dá outro sentido completamente Escrita muito inteligente aí Do mano Jimmy Cê é louco Monstro E teve uma punchline ali também Que também traz uma metáfora assim Que eu achei muito da hora Que ele fala Pra uns não é nem calor E pra outros já é febre Tá entendendo mano? Nossa cê é louco essa metáfora aí Dá pra ficar conversando sobre ela O bagulho foi muito doido Papo reto E sobre o videoclipe A história A história ali dos personagens O nosso mano Jimmy Mandou uns áudios pra mim Que ele dá uma explicada Um pouco melhor sobre o conceito Já que esse roteiro aí é dele A direção também é dele Então dá um confere aí Na visão do Jimmy Massa irmão Fico feliz que cê curtiu Viado Bote fé Bote fé Eu usei vários elementos Usei vários elementos A história dos personagens mesmo Cada personagem tem um sonho E eles tem Eles tem contato com a realidade O oposto extremo Da atual realidade deles né mano Então são vários elementos Assim que vão dando um tchanto Tá ligado Tipo o pivete que anda de ônibus Chega na casa do patrão Tem dois carros Tá ligado Então tipo assim Enquanto alguns andam de ônibus Outros tem vários carros na garagem Tá ligado A mina Ela mora numa quebradinha Numa casinha humilde Ela trabalha numa mansão Tá ligado irmão Sacou E no final ela consegue comprar A casinha dela Que não é uma mansão Mas já é uma melhora pra ela A mesma coisa do cara do ônibus Ele consegue comprar um carrinho pra ele Não é um Alan de Rover Como ele olhou e viu na casa do patrão Mas é um carro ali Que já melhora a situação dele Que é sobre o que Realmente a música fala né Sobre dar valor ao seu suor E você saber valorizar mano Cada degrau da escada Sacou Que cê vai subindo Em vez de ficar focando Só pra curtir Só quando cê chegar no topo Cada degrau que cê subir Subir mano Cê saber Aproveitar as paradas ali Tá ligado Então nenhum dos personagens Fica rico Nenhum dos personagens Tá ligado Mas todos tem uma melhora Em relação ao que eles almejam E tal Aí esses elementos assim Foi o que eu consegui Colocar ali Pra fazer a galera Dar uma raciocinada E é isso aí meu jovem Deixar aquele salve Lá no mano Jimmy Cê é louco Máximo respeito A história da hora Do bagulho também O videoclipe As rimas As ideias O momento dele Vai pra cima meu mano Você é monstro demais E é marcha Demorou meu jovem Fica esse convite bolado aí Pra você dar aquele confere E aquele fortalece lá No som do Jimmy E se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima aqui Em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão moleque Doido É nóis